Deus no controle sempre parodianos, vamos falar do marco legal do saneamento básico, lembra? Eu não me lembro, eu não me lembro. Foi no governo Bolsonaro que isso foi aprovado. Vamos falar de outro assunto, companheiro. Esse assunto é muito chato. Passou décadas, todos esses governos atrás do governo Bolsonaro não fizeram nada pelo saneamento básico. Então, o Bolsonaro, em menos de quatro anos, provou que isso era possível. Eles falam tanto de meio ambiente. Desenvolvimento e proteção ambiental. Uma nação importante na questão ambiental. E cadê, meu amigo, saneamento básico que vocês foram irresponsável. Novidade. Governo diz ao STF que contrato sem licitação em micro região não afronta o marco legal do saneamento. Manifestação da AGU gerou apreensão entre representantes do marco legal do saneamento. Brasília, uma manifestação do governo Lula, a USTF, gerou apreensão entre representantes do mercado de saneamento e técnicos do setor, por legitimar o que, na visão dessa ala, configura sim um drible ao marco legal do saneamento básico. Na prática, a AGU defendeu que prestação direta de serviço, ou seja, sem licitação, por estatal de saneamento a municípios organizados em micro região, não seria uma afronta à lei em vigor desde 2020. Como diz Boris Casoy, isso é uma vergonha. Mais o que esperar da esquerda, né, parodianos? Não fizeram nada pelo saneamento básico. Então, o Bolsonaro, em menos de quatro anos, provou que isso era possível. E está aí, aprovado para quem? Para os pobres, para aqueles que morrem por falta de saneamento básico. Saneamento versus saúde. Estudo aponta as internações causadas por doenças relacionadas à falta de saneamento no país. Em vermelho, você vê as internações. Em cinza, ocupação dos leitos do SUS. Em azul, o custo. Olha só, essa matéria saiu na Globo. Isso. Bom, essa matéria é de 4 do 6 de 2020. Um ano e meio de governo Bolsonaro. E a Globo fez essa matéria, com certeza, para detonar o governo Bolsonaro. Mas, eles se esquecem, parodianos. Saudade, né, saudade batendo forte. Mas, parodianos. Olha só, olha essa matéria aí, rapidinho, rapidinho. 2010, governo Lula. Quase 35 milhões de brasileiros. Não tem rede coletora de esgoto. Diz IBGE. Agora, qual é a região mais prejudicada? Nordeste. Mais crítica. Segundo o levantamento, dados de pesquisa sobre saneamento básico são referentes a 2008. Então, tá aí. Governo Lula, 2008, 2010. Não mudou nada. 4 anos de governo Bolsonaro. Mesmo com 2 anos de pandemia emendando com uma guerra, o governo tem feito muitas coisas. O governo Bolsonaro, quando vai fazer algo para o saneamento básico no país, aí vem o PT, né? Aí vem o PT. Sempre, né? Como sempre, a esquerda. Tá aí, parodianos. Matéria pública, tá? Como votou cada partido no novo marco do saneamento? Senadores aprovaram a matéria por 65 votos a 13. Aí você vê aqui, ó, PT votou 100%, né? A bancada do PT, no Senado, votaram contra. Precisa dizer mais alguma coisa? Precisa desenhar? Estudo aponta que falta de saneamento prejudica mais de 130 milhões de brasileiros. Senado, notícias. Quase 35 milhões de pessoas no Brasil vivem sem água tratada e cerca de 100 milhões não têm acesso à coleta de esgoto, resultado em doenças que poderiam ser evitadas e que podem levar à morte por contaminação. Essa matéria é de 25 de março de 2022. Lembra da matéria? De 2010, quase 35 milhões de brasileiros? Segundo o IBGE. Governo Lula, IBGE de 2008, né? Em 2010, eles estavam lá tirando uma base aí de 35 milhões. Chegou 2022, quando o governo Bolsonaro quer fazer alguma coisa para acabar com isso no nosso país, que é uma vergonha, aí o PT vai lá e não. Foi contrária. E lembrando, Nordeste é o mais prejudicado. Bom, eu acho que eu não preciso falar mais nada, né? Picanha e cervejinha para eles e para o povo, falta de saneamento básico. O saldo foi excelente? Mateo, aqui, ó. É, parodianos. Parodianos, vamos ficando por aqui. Não se esqueça de dar o like, comente, porque aqui o seu comentário vale muito. Compartilhe à vontade. Fui, até o próximo vídeo, hein? O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Desde agora e para sempre. Salmos 121, de 7 a 8. O Senhor te guardará a tua alma. 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 Obrigado.